Música Eu quero começar fazendo uma confissão para vocês. Uma confissão que eu espero que a maioria aqui nunca precise passar. E eu confesso que a primeira vez que eu falei eu te amo para minha mãe foi há seis meses, com 43 anos de idade, no dia do velório dela. E eu não quero que ninguém chore aqui. Eu quero falar para vocês a força do eu te amo. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei naquela capela, e vocês me conhecem, eu trabalho há 22 anos cobrindo sepultamentos. Já fiz centenas de enterros, centenas de tragédias que eu noticio todos os dias no meu trabalho. Mas eu tinha uma regra. Eu nunca entrei numa sala de velório. Então eu acompanhava aquela tristeza da família de longe. Eu acompanhava o cortejo de longe. Era algo que eu não experimentava. Eu não sentia aquela tristeza de perto. Mas um dia essa tristeza foi minha, porque eu tinha pavor de lidar com a morte. E no dia em que ela foi sepultada, no dia do velório, chegamos cedo no cemitério, eu, minha irmã, meu pai e meu marido, que está em algum lugar, e eu pedi para ficar sozinha com ela. Ninguém tinha chegado. E eu pedi para a moça do cemitério e falei, você pode abrir o salão? Eu quero ficar sozinha com ela. E ela abriu o salão. E eu lembro até hoje, está muito recente. Eu vi aquela sala gelada, não pelo ar-condicionado, extremamente gelado, e também não pelas inúmeras coroas de flores, mas pelo fato de eu estar no meio de um vazio, lidando com a morte de tão perto. Algo que eu sempre tentei fugir, algo que eu sempre evitei, estava ali na minha frente com a pessoa que eu mais amava. Foram cinco minutos olhando para aquela pessoa tão especial dentro daquele caixão. E eu fiquei gelada, sem saber o que fazer, num misto de tristeza, de choro, de culpa, de ressentimento e de arrependimento. E eu olhei para ela e fui me aproximando e falei, mãe, eu te amo. E, obviamente, ela não estava mais ali. Ali era só o corpo dela. Ela já estava muito melhor. Ela foi levada pelo Senhor. E aquele dia eu aprendi a força das palavras. Porque eu não fui criada falando eu te amo. E eu imagino que muitos aqui também nunca tenham ouvido dos pais o poder do eu te amo. A gente demonstra amor de várias maneiras. Não necessariamente pronunciando eu te amo. Não ouvi dos meus pais, que também não ouviram dos pais deles, que certamente não ouviram dos avós e bisavós. Mas eu consegui quebrar esse padrão. E hoje o que eu mais falo para minha filha é eu te amo. No início era estranho, doía, gerava um incômodo. Mas hoje isso é tão natural. Então, falar eu te amo hoje, para mim, é tão simples e tão... É um hábito que eu tenho com a minha filha. E é engraçado que eu sou tão de falar, não é à toa que eu escolhi a profissão de ser repórter, de ser jornalista, que dois dias antes da minha mãe falecer, eu estava correndo na empresa, tinha acabado o jornal, eu estava no meio da emissora, numa correria, e chega um áudio dela, numa quinta-feira. Oi, Sil, está tudo bem? A minha neta está bem? Como é que você está? Manda notícias. Eu estou com uma gripezinha chata, mas Deus está no controle. Vai ficar tudo bem. Manda notícias. Doze segundos de áudio. O meu áudio para ela teve quatro segundos de duração. Oi, mãe, estou na maior correria. Está tudo bem? Já falo com você. Nunca mais eu falei com ela. Ela morreu dois dias depois, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma mensagem, sem nada. Foi uma amputação. E tudo que eu venho aprendendo ao longo desse período de luto, eu quero compartilhar com vocês. Porque perdê-la foi perder aquela referência de quem desde muito cedo me ouvia falar, Mãe, um dia eu vou trabalhar naquela emissora. Mãe, é lá que eu vou trabalhar. Eu vou ser uma apresentadora de TV. E a gente voltava da igreja todo domingo e eu ficava olhando a maior apresentadora na época, fazendo o Fantástico, o maior programa dominical da televisão brasileira. E eu pegava a minha escova de cabelo e falava, Mãe, olha aqui, eu vou fazer igual a ela. E ficava imitando tudo que ela falava no espelho do meu quarto. Minha mãe cresceu me ouvindo falar que eu ia trabalhar um dia na maior emissora de televisão do país. Isso era uma certeza muito grande. O que me perguntava, eu sempre falava. Eu não tinha dúvida nenhuma de que eu faria isso. Mas a minha mãe sempre tinha uma preocupação. Silvana lá deve ser muito difícil. Vai estudar para ser advogada? Você vai conseguir emprego rápido? E meu pai falava, vai ser comissária de bordo? Eu falava, Pai, eu tenho claustrofobia. Não consigo ficar em lugar fechado. Aqui já está me dando uma aflição. Não tem como. Eu quero ser apresentadora, jornalista. E eu lembro que quando eu precisei começar a trabalhar para ajudar em casa, começaram, estava um boom do telemarketing e abriu vaga para uma das maiores multinacionais na época. Aqui no Brasil, eu me inscrevi para aquele concurso seletivo e eu lembro que a recrutadora, na hora de perguntar para cada um, por que você quer trabalhar aqui na empresa? O primeiro falou, porque eu quero ajudar em casa. O segundo falou, porque eu quero ajudar a minha família, eu quero ter o meu primeiro emprego, eu quero ter a minha independência financeira. E quando chegou a minha vez, eu fui muito prática, como eu sempre fui na vida. Ela perguntou, e você, por que você quer trabalhar aqui? Falei, porque eu preciso treinar. Eu preciso treinar a falar com pessoas que eu não estou vendo. Porque lá na frente, eu vou falar com pessoas que eu não estou vendo. Aí ela falou, o que você vai fazer lá na frente? Eu vou ser apresentadora de televisão, eu vou falar com telespectadores aqui, eu vou falar com um cliente do telemarketing. Eu não conheço essas pessoas, então eu preciso treinar. Ela falou, uau, realmente eu fui um gênio. E eu fui contratada, e fui contratada e fiquei um tempo no telemarketing, treinando falar com pessoas que eu não conheço. Porque isso que eu estou fazendo aqui hoje é diferente para mim. Quando eu falo bom dia todos os dias na televisão, eu não estou vendo ninguém, só as câmeras. Então, falar com pessoas que eu não conheço foi algo que eu comecei a praticar no telemarketing. E deu muito certo. Comecei a tentar estágio, um dia eu estava na faculdade, apareceu um cartaz, Programa Estagiar. Eu falei, chegou a minha vez, é agora que eu vou começar a brincar com o sonho que eu tenho desde pequena. Me inscrevi no processo seletivo, no dia da prova, Murphy, me fez quebrar o meu carro no meio da Avenida Brasil. Eu estava indo para o processo seletivo, não existia celular. E o que aconteceu? Eu perdi o processo seletivo. Eu vi todo mundo passar pela Brasil e eu parada durante quatro horas esperando o meu carro voltar, mas ele não voltava. Liguei para a emissora quando eu cheguei em casa e falei, tudo bem, o meu carro quebrou na Avenida Brasil. Será que é possível tentar fazer essa prova de novo? Olha, amanhã vai ter outra turma, se você quiser vir, você vem. Falei, opa, vou. passei nessa prova, fiz mais um, dois, três, foram dez processos até conseguir entrar. E eu lembro até hoje, eu estava trabalhando numa rádio, eu fazia estágio numa rádio, meu telefone toca, Silvana? Sim. Aqui é do RH da empresa. Ah, sim, pode falar, já esperando. No fundo, no fundo, aquele não, mas aquela esperança de sim é só para dizer que você foi aprovada no processo seletivo. Eu tinha 22 anos de idade e eu falei, isso é sério? Sim, você vai começar a tal data. eu desliguei o telefone, eu pulei pelos corredores da rádio, eu fui para, eu lembro que eu fui para o banheiro, liguei todas as torneiras do banheiro porque eu precisava gritar. Eu precisava gritar, eu sempre fui uma pessoa de sentir, eu preciso sentir as coisas, eu preciso ter a sensação de que aquilo ali está passando pelas minhas veias. E eu comecei a gritar e a primeira pessoa que eu liguei, minha mãe. Oi mãe, tudo bem? Adivinha quem acabou de me ligar? Quem, Suvana? Eu vou trabalhar na maior emissora do país. Ah, Silvana, conta outra. Muitos anos de terapia, estava para lidar com essa questão. Sempre, incentivando muito, mas eu entendo o lado dela porque cada vez que ela falava, é muito difícil, deve ser só por indicação e tal. Eu entendo que era natural ela achar que aquilo pudesse não acontecer e eu ficasse muito frustrada. Mas eu lembro que ela me deu todo o incentivo, num primeiro momento ela ficou meio assim, mas ela falou, Silvana, você batalhou tanto por isso, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E eu comecei ali a construir a minha história. Lidar com essa questão do processo do luto, porque eu perdi aquela pessoa que sempre foi a referência para a minha vida profissional, especialmente, me fez passar por uma série de mudanças. Porque o processo do luto, e eu creio que muita gente aqui ou já tenha passado ou está acompanhando alguém que está passando, o processo do luto você tem duas opções. Ou você passa por ele, ou você fica nele. Se você escolhe ficar nele, a sua vida não vai andar. E é uma decisão sua, passar pelo processo do luto. E a cada dia que passa, você vai aprendendo uma coisa diferente. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa extremamente controladora, extremamente capaz de resolver qualquer problema. O meu temperamento me ajuda a resolver as coisas assim. Em 11 anos, eu já me mudei seis vezes. Nunca, nunca, você ficaria na minha casa, dois dias seguidos, sem as caixas desmontadas. Eu sempre desmonto tudo, eu sempre resolvo tudo, eu chamo os técnicos, a casa fica operacional em 48 horas. Podem me contratar, inclusive, porque realmente eu era dessa forma. O que o luto me ensinou? Que nem tudo você vai ter o controle na vida. Tem coisas que vão acontecer que você não vai ter o controle. Tem coisas que só ele tem o controle. Então, não adianta você se desesperar, não adianta você começar a achar que vai tudo acabar, que você vai perder tudo. Tem coisas que a gente não tem o controle. E eu consegui, de certa forma, com todo esse processo, entender que, nesse caso, ok, a última semana que eu desmontei, é um mês que eu me mudei, a última caixa estava lá. E está tudo bem, eu estou mais leve. Isso me trouxe leveza. Além disso, outro processo no luto é em que, em determinados momentos, você precisa seguir. Teve um dia que eu acordei para ir para o trabalho, três e meia da madrugada, e a primeira coisa, quando eu botei o pé no chão do meu quarto, estava tudo alagado, era um lago no meu quarto. E eu falei, o que aconteceu, gente, que está uma piscina na minha casa? Quando eu olhei, o dreno do ar-condicionado deu um problema e ficou vazando a noite inteira a água do ar-condicionado, caiu por cima de uma prateleira onde estavam cadernos com anotações importantíssimas. Quando eu vi aquilo, eu tinha duas opções. Ou eu deixava tudo molhado e lamentava a perda dos livros, tudo aquilo que eu tinha aprendido, que eu tinha estudado, que eu tinha guardado, ou ia na cozinha, pegava o pano e secava. Isso é o segundo ensinamento que o Luto me trouxe. Tem horas na vida que você não vai ter outra opção. Ou você pega o pano e seca, ou você lamenta. E naquele momento eu peguei o pano e sequei. Para você que está passando por algum momento, por alguma situação de que te paralisou, pegue o pano e seca. Não tem o que fazer. É a única opção. Porque se você ficar ali lamentando, lamentando, aquilo não vai se auto-resolver. Só você pode resolver isso. Então, todo esse processo do Luto te ensina que existem inúmeras possibilidades diante de cada problema. E são tantas lições que a principal delas, que eu tiro de tudo isso, é a lição de que hoje muitos de vocês talvez deem importância a coisas tão pequenas, mas que o Luto me ensinou que tem coisas que são desse tamanho. Um dia desses, eu estava parada no sinal na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. O sinal fechou, eu estava dirigindo, eu parei e fiquei observando as pessoas atravessando a rua. De repente, eu sinto uma pancada no meu para-choque. Quando eu olho no retrovisor, um caminhão gigante tinha acabado de bater na minha traseira. eu saí do carro um pouco transtornada, com raiva, e falei para o motorista, ele desceu ainda meio assim, eu falei, o que aconteceu, moço? Senhora, eu posso falar a verdade para a senhora? Aí eu falei, lá vem, né? Fala, pode falar. Eu cochilei. Eu dormi no volante. Eu olhei para ele. Duraram cinco segundos, exatamente, todos os meus pensamentos. Olhei para ele, olhei para o meu para-choque, olhei para o céu, passou um filme, eu falei, moço, é só um para-choque. É só um para-choque, gente. Tem coisas na vida que é só um para-choque. E a gente está dando um valor danado para coisas que não têm a menor importância. E a gente está dando um valor absurdo, gastando nossa energia. A gente usa o modo de economia do celular, mas a gente não usa o modo de economia para a nossa vida. A gente gasta energia com coisas bobas, quando, na verdade, nós temos que economizar para que a gente continue de pé. E o Luto me ensinou isso. todas as coisas que a minha mãe me ensinou sem nem imaginar, depois que ela partiu, eu hoje sou outra Silvana. Uma Silvana mais resiliente, uma Silvana que consegue ver leveza nas coisas, uma Silvana que não se preocupa se as coisas estão saindo do eixo, porque ela sabe que no fim vai dar certo e que para tudo tem conserto. Então, a principal lição que a minha mãe me deixa depois que ela se foi sem aviso prévio como uma amputação e que ela me ensinou é justamente a técnica dos três S's. Quando eu passei para a Globo, ela falou, nunca esqueça os três S's da sua vida. O primeiro S é o S da simpatia. Seja simpática, mas não somente porque você ri para todo mundo, porque você tem empatia. São duas coisas que estão ligadas. E eu aprendi que ter empatia é a coisa mais importante que a gente pode ter. É olhar para o outro e identificar aquela pessoa está precisando de mim, aquela pessoa precisa, às vezes, de um abraço, aquela pessoa só quer ouvir uma mensagem, às vezes, um coraçãozinho no WhatsApp muda o dia dela. Um dia desses, eu estava parada no sinal e um rapaz veio vender bala. Quem me acompanha na rede social viu essa mensagem? Ele vendeu bala e botou as balinhas em todos os retrovisores e ninguém comprou. E eu estava dentro do meu carro, ele botou os amendoins e Deus falou assim para mim, dá o dinheiro que está na sua carteira. Falei, mas eu só tenho 10 reais. Dá os 10 reais. Eu peguei os 10 reais, abri o vidro e dei para ele. Deixa eu pegar aqui o troco da senhora. Falei, imagina, pode ficar com troco. Ele olhou para mim e falou, senhora, a senhora transformou o meu dia. Eu fechei o vidro e comecei a chorar. E eu falei assim, ele não tem noção que o meu nada era o tudo dele. Então, muitas vezes, aquilo que para a gente é tão bobo é o tudo daquela pessoa que está precisando. A segurança, o segundo S, é a segurança de saber que eu não faço nada na força do meu braço. Muitas vezes, a gente não vai fazer nada com o controle das nossas mãos, com o raciocínio rápido da nossa cabeça, com a nossa facilidade de resolver problemas. Tem coisas que só ele resolve. Tem coisas que fogem do seu controle. Você vai tentar fazer de tudo, mas não dá. É como um aparelho que você procura, o fabricante, tem coisas que só o criador consegue resolver. E o terceiro S, é o S da simplicidade. que a gente tenha cada vez mais a simplicidade de ver que as coisas mais lindas da vida estão no simples. As coisas mais perfeitas do nosso dia a dia estão nas coisas que a gente dá menos importância. Porque, na verdade, gente, a vida é um sopro. A vida é um sopro. Quantas coisas eu noticio todos os dias que hoje acontecem, amanhã já não existem mais. A nossa vida precisa ser vivida de forma intensa. porque, quando você olha, acabou. Quando você pensa, não existe mais. Quando você quer ligar, ela não está mais aqui. E o que eu mais queria hoje é que ela estivesse numa dessas cadeiras, porque eu tenho certeza que, por trás do sorriso dela, estaria uma mulher cheia de orgulho e certa de que ela deixou um legado incrível para a filha dela. Eu te amo, mãe. Obrigada. Tchau, tchau.